Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia E a resenha hoje é do seguinte livro, vou colocar a capinha aqui Tá Todo Mundo Mal, da Jojo É o livro das crises, gente A Jojo, não sei se todo mundo conhece aqui no Youtube Ela tem um canal que chama Jojo Prazer O nome dela na verdade é Júlia, tá? E ela nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro e estudou jornalismo E aí, gente, que eu particularmente acompanho a Jojo Há uns seis meses, há um ano, digamos assim, com regularidade Eu sou, tipo, muito fã dela porque Ela tem um jeito muito prático e despojado de falar E ela fala de muitas coisas que hoje pra mim fazem sentido De verdade, de quebrar preconceitos, então assim E o jeito que ela fala, você vê assim É, faz sentido Aí você fala, por que eu não pensei nisso antes Ou por que eu tô brigando por causa de tal coisa Não sei, enfim O vídeo não é sobre o canal dela, é sobre o livro dela Mas o mais engraçado é que nos últimos Vamos colocar que é um ano Que eu acompanho Eu nunca vi ela falando do próprio livro Então, assim, deve ser que na época que ela lançou O livro foi lançado em 2016 Na época que ela lançou, ela deve ter falado E depois não ficou falando mais nos outros vídeos Então, até então, eu não sabia Eu fui ver que ela tinha livro Depois de um outro acordo, né Falei, gente, mas ela tem livro, que legal Então, assim que eu descobri o dia de comprar Eu adorei a cor da capa amarela Eu tô bem viciada em amarelo ultimamente Então, ele é amarelo até aqui também Aqui por dentro E cada... Aí ele tem o sumário Que ele é o livro das crises que ela fala Então, tem a crise Tudo começa só a crise e não sei o que A crise e não sei o que E aí tem o prefácio Que é do Caio Franco Que na época era o namorado dela Pelo que eu acompanhei os últimos vídeos Eles terminaram Mas ele continuou gravando junto Não sei se voltar também Aí, cada capa começa com a página preta Tem a bolinha amarela E depois o livro normal Então, assim É o livro naquele papel pólen Que é o papel de leitura confortável É um livro de crônicas, né Ele classificado como crônicas aqui Crônicas brasileiras E assim, gente É um livro que É um reflexo do que tem no canal Porém, o jeito que ela colocou Não é mais do mesmo, sabe E ao mesmo tempo, assim Às vezes tem gente que não vê o vídeo do final Não tem paciência Ou por questão de estilo mesmo Tipo, tem gente que gosta de livro E tem gente que gosta de vídeo Então, assim Eu gosto dos dois Mas O livro Eu gostei muito Principalmente por ser um livro de crônicas É um livro perfeito pra ler Quando a gente tá com pouco tempo Então, assim Eu li justamente Numa época que eu tava muito atolada E ao mesmo tempo Eu não queria deixar de ler nada Só que se eu pegasse um livro mais complexo Ou que dependesse de uma narrativa Em si, um romance Que eu tinha que ficar lembrando a história O personagem que aconteceu Eu não ia vingar Então, assim Era um livro que À noite eu falava Quero recarregar mais energia Aí eu li uma crônica Duas, três páginas Pronto Acabou Eu ia ler outra Semana que vem Eu podia abrir aleatoriamente Nem em qualquer lugar Não dependia de uma sequência Necessariamente E esses livros que não dependem de sequência É muito engraçado Porque eles não dependem de sequência Mas eu nunca leio fora da sequência É por questão de manter o controle Sabe? Porque aí você vai colocando Um marcador assim Na página certa Eu tenho até uma marquinha aqui Que eu nem lembro Por que que eu a fiz Deixa eu ver Ah, que ela fala sobre vaidade Sobre a versão estética e tal Sobre se aceitar Que a gente tem um tal de achar Que tal coisa é fútil Tipo, a futilidade é relativa Pra cada um, né gente? Então, assim Quando a gente Ela coloca aqui É o mesmo que falar Essa menina não tem noção do ridículo? O que é noção do ridículo? Tipo, quem definiu Que usar tal coisa é o ridículo? Então, ela questiona muito Dessas coisas assim Que a gente vê enraizado como padrões E que às vezes a gente tá causando Preconceito A gente tá causando uma exclusão Alguma situação assim E ao mesmo tempo Ela narra coisas do dia a dia mesmo Neuras nossas O que é que fazer Questão de comportamento De festa Pessoas Então, assim É um livro muito divertido Que eu achei assim Que ficou muito legal Não é mais do mesmo Como eu disse E o que mais? É um livro que eu recomendo, gente No sério Se você quiser se divertir Porque tinha hora Que eu queria rir sozinha Porque É... Sério Aqui tem os comentários, né? Juju nos faz refletir sempre O mundo precisa conhecer essa mulher Maravilhosa A arte de seri e genialidade Em assuntos cotidianos Então, assim É um livro Se você tiver a oportunidade de ler Leia o que vai ser divertido Com linguagem simples e tal E dependendo através de um livro desse As pessoas vão tomando Mais gosto pela leitura E tal Porque tem muita gente Que tem preconceito De livro de youtuber Eu não vejo problema nenhum Eu entendo que pode ser Um produto do youtuber Sim Só que eu acho Por que não? Se a pessoa às vezes é fã De uma pessoa Porque a pessoa tem um tubo E lança um livro E vai ler só porque a pessoa Lançou um livro E não porque Leria outro livro Às vezes vai ser um livro Que vai despertando ela A vontade de ler outras coisas Então E é isso que eu penso, gente Sobre o livro da Juju O livro dela é de cabeça pra baixo Aqui toda hora Aqui minha prima Aqui na minha Na minha Bancada Aqui ela Gente, que nervoso O livro tá ao contrário Mas É a casa da Juju Colocar Ela mesma De cabeça pra baixo Enfim É isso Espero que vocês tenham gostado Se você já leu Comenta aqui embaixo Pra eu saber Vamos trocar figurinhas Sobre Juju Não se esqueça De se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrito E compartilha com seus amigos Caso você ache Que esse conteúdo Fez sentido pra você Beleza? Um beijo E até o próximo vídeo 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 Obrigado.